Ó, tem uns ovinhos aqui ó, vou eclodir de um, brincadeira, olha só o meu tamanho galera, olha que pequenininho, sou quase uma formiguinha aqui perante a grama, aqui está um dos nossos familiares, é uma mãe de outro ninho aqui, a minha tia provavelmente, vamos capturar aqui no ninho dela um pouco de comida. Eu estou escutando os utas gritando demais, é provável que tenha algum carnívoro aqui em volta, até vocês viram ali ó, que a fêmea ela está bem machucada, olha ali ó, ela está muito machucada, então possivelmente aconteceu um confronto, ali tem outro ninho, está cheio de ninho por aqui, vamos pegar um pouquinho mais de alimento e vamos embora, porque eu sei que eu vou precisar tomar água, então eu já vou sair aqui para me aventurar um pouquinho, o certo seria a gente ficar dentro aqui do ninho, Mas eu sou aventureiro, eu já tenho aquele pique de explorador nato, aí ó, vamos saltar, aí saltando, caraca eu acho que eu não vou sobreviver a migração até tomar água, tem alguns utinhas aqui, mandando amizade, o cara me ignorou, ei não me deixa aqui sozinho, preciso de alguém para me levar a tomar água, se bem que, deixa eu ver aqui, pera aí, 70% e 100%, é, não faz muito sentido a gente ir agora tomar água, tá, então eu vou voltar e ficar no ninho, é que, galera, meu espírito aqui de aventureiro está me chamando para sair, eu não gosto muito de ficar preso no lugar só, Meu nome é Russell e eu sou um explorador da natureza da tribo 54 Pelo menos a gente está, né, dando uma voltinha de leves, vou pegar ali alguma comida do ninho e já era E aí, camarada, eu acho que esse aqui é o meu primo, ele é meio diferente, deve ter vindo de outro ninho, mandar aqui amizade para ele, e olha só, eu consigo atravessar aqui, ó, sou tão pequeno que eu passo tranquilamente, muito bom, ah, tem ali, ó, um chante, e rapazinho, o chante está totalmente machucado, possivelmente os utas aqui estão tentando capturá-lo, E aí, beleza, muito bom, olha lá, os utas estão mordendo ele, tá rolando mordida, isso aí, vamos derrubar o xantugossauro que já desistiu da vida Vamos dar um jeito nesse miserável Morri! Caiu, galera! Muito bom, conseguiram derrubar o xantugossauro, galera gritando aqui, vamos chegar perto da carcaça agora E aí, olha a galera de uta que está aqui em volta, e olha o tamanho do xant, eu posso passar aqui por dentro, ó, ó, tô dentro da boca do xant, nossa, que da hora Vamos passar aqui, comer também, aproveitar, né, eu já estava morrendo de fome, aí, saboreando a carcaçinha Vamos, galera, vamos se alimentar, tá subindo ali, ó, aí vamos comer, isso aqui não vai durar nada Galera aqui se alimentando, nossa, dá luz Todo mundo aproveitando um pedaço do xant que caiu Nossa, chegamos bem a tempo de presenciar a queda do gigante Já tá caindo pro lado, falando nisso Ó, tá caindo a carcaça É, eu vou sair de baixo É, caiu Nossa, ele é gigantesco É um titã praticamente comparado a gente Mandar amizade aqui E vamos correr de volta pro Ninho Eita, nossa, violenta a coisa E, opa, bati a cabeça da... Meu, não consigo voltar, vou ter que recuperar a estamina Eu não consigo passar aqui, é muito grande Tá, vamos deitar e ficar aqui descansando agora Tem tanto Uta Raptor que até agora tem uma galera chegando pra comer Eita, nossa, eu já me recuperei ali um pouco Já saí ali do problema que a gente estava antes pra subir E ainda tem Uta chegando pra comer É muito Uta Será que eu consigo passar agora embaixo onde eu passei antes? Eu acho que eu já cresci um pouquinho Eu tô 0,32 É, já tô meio grandinho Ó o outro Uta passando ali Se bem que eu posso passar agachado, eu acho que dá Ah, e outra coisa também A gente pode pegar comida do Ninho Então, tipo, comida é o que não falta pra gente Aí, ó, vamos cruzar Agachar Passando bem devagar agora Eita Bem devagarzinho Aí, ó, deu certo Claro que depois Porque, tipo, eu vou crescer um pouquinho mais Já não vai rolar Mas aqui a gente conseguiu Já vou pegar desse Ninho aqui Muito obrigado Aí, ó, valeu, falou E vamos voltar pro nosso que é ali É, quase o ovi-raptor, né Ladrão de Ninho E aqui tem outro Uta Ih, rapaz, será que isso aqui é minha mãe? Ela tava olhando pro Ninho que eu tava, hein Ou esse aqui não é o Ninho? Não, acho que esse aqui não é o Ninho Ou é? Não, esse aqui é o Ninho, sim É o Ninho, sim Aquele que é o Ninho da... Da outra que eu furtei E era a minha família que veio aqui Perfeito Ficar camufladão agora Que isso? A fêmea veio aqui Deitou em cima do Ninho Não quis nem saber Esse aqui não é o seu Ninho, ô, madame Ó, tá olhando pra mim agora Esse aqui não é o seu Ninho Ali tá minha mãe, ó Essa aqui é muito parecida comigo Acho que é essa aqui mesmo Aí, ó Hehehe Aqui tô eu, pequenininho Tá todo mundo vindo pra cá agora Pra proteger a gente E eu acho que eu escutei outro filhote por aqui Tenho quase certeza Deixa eu ver Ué Eu tinha escutado Ele acabou de nascer Aqui, ó Olha só que pequenininho Ó como é que a gente é, galera Como é que era, na verdade, né Ele é meu irmão Tem até a mesma coloração Caraca, ele é muito pequeno Tô vendo uma formiguinha mesmo Hehehe Bem pequenininho É, ó Dançar com ele aqui Uma dancinha básica Hehehe Saí correndo agora Nossa mãe tá observando Mandar amizadezinha pra ela Ó, tem outro aqui Esse aqui é meu irmão também Eita nossa Chega meu irmão Hehehe Ih rapaz Tá rolando ameaça aqui Será que tem algum predador Ou os outros estão de zoeira Um com o outro Pode ser Ali passou dois Deixa eu ver Foram pra cá É, eu tô ouvindo uns gritos aleatórios Galera, tá esquisito Bom, a carcaça ainda tá ali Será que... Eu acho que tá vindo algum predador Sério Porque eles tão gritando Às vezes demais até Eu estou sentindo uma treta Olha só, galerinha Já posso dar grow aqui, ó Vamos dar Aê Hihihi Estamos mais poderosos agora E eu preciso me alimentar urgentemente E escutei tirar Nossoiro Rex Pedindo socorro aqui Eu acho que nosso clã Nossa guilda Conseguiu afugentar o Rexinho O Rexão, né Porque parecia ser adulto Pelo grito Cadê ele? Ó, botaram pra correr Caraca, a galera de Uta Botou pra correr o Rex Poderosos a gente é Ih, rapaz Tem o Utinha caído aqui O Utinha caído Vamos chegar aqui Se alimentar dele Aproveitar, né Bom, tá dando bobeira Vamos comer Aí Se alimentar mais um pouquinho aqui Ó, bem de boa Aí, muito bom Eu acho que a galera Tá indo atrás do T-Rex Ih, revenge agora? Vingança? Vingança nunca é plena, pessoal Vingança não é plena Mata a alma e é envenena Caraca, tô escutando coisas muito esquisitas aqui Escutei um puerta E tem outra coisa que eu não sei Não tô conseguindo identificar direito Por aqui, ó Vamos andando tranquilo Tive que dar uma exploradinha aqui Porque eu não me aguentei, né Ficar muito tempo no porto Então eu decidi dar uma migrada Três dias depois A noite já caiu Dessa vez eu retornei aqui Porque a minha exploradinha não deu em nada Então eu estou novamente aqui no porto agora E como tá de noite Eu achei melhor voltar mesmo Pra uma proteção maior, né No caso E eu escutei tirando só o Rex agora Aqui dentro Então temos um Rex aqui Vou ter que ficar atento O pessoal também tá gritando bastante Vamos ver Eita, nossa Saiu do nada um Uta Com os olhos brilhantes Tô olhando aqui Tô olhando Será que tem um Rex mesmo? Eu sei lá Eita, nossa Ele tá aqui E ele fez um ninho ainda por cima Ih, rapá Deitou no ninho Como que não quer nada O cara invadiu nosso território Aqui, ó Manda amizade pra ele E aí? Será que ele vai mandar amizade? Ah, mandou amizade Que legal Outro Uta aqui Estamos nos comunicando Aqui com o Tyrannosaurus Rex Aí O pessoal deitou Vamos deitar também, né Beleza Tamo aqui junto Na verdade Vou me levantar e me afastar Porque Quando tiver filhotinho Com certeza ele vai querer caçar E eu não quero tá por aqui, velho Vou me afastar bastante Pronto Ficar deitado aqui Recuperando Porque eu tô precisando também Eu preciso comer Bom, galera A gente vai ficando por aqui, então Espero que você tenha gostado Se divertido Foi bem engraçadinho Mesmo aqui Demos de cara com o Tyrannosaurus Rex Também os Uta Raptors Fizeram um ninho ali A gente Deu uma zoadinha na família Demos uma pequena explorada Também E bom, então é isso Valeu Até mais Não esqueça de deixar o seu likezão E principalmente Vário sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Muito obrigado a todos Até mais e tchau Eu estou aqui 0712 Eita, nossa Já estamos grandinhos, hein Estamos grandinhos Vou correr ali de volta Puninho E valeu Música Música Legenda Adriana Zanotto